É o Ricardinho sem neurose É o SW, chefe rodota Cê tá balbina É o Kevin Sonny É o BD É o BD Pecado de Lacoste Os mulecos é chique Todo final de semana arrasto elas pra subir E Glock engatilhado, ela mamando a noite toda De dor rajada de pico E leitada na tua boca Eu levanto o sacasso, eu canto o topereiro Segura essa Glock enquanto tu me pula pico Segura essa Glock enquanto tu me pula pico E falando que vai dar leite na boca A minha boca tem caneca e joga leite A minha boca tem caneca e joga leite A minha boca tem caneca e joga leite Pois joga leite sem barata 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 Black Brown, Florenta vai ter e sentar Seu mundo na sua pica Estou vencendo na lenda, estou sentando Estou vencendo na coisa que eu vou sentando Estou vencendo o delirante Não tem jeito, pega a cabeça, pega a cabeça Cacadinho na parte, pô Deixar as imagens que te produziu A mais de casa, a gente vai 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 Recado de Lacoste, os muleque é chique Todo final de semana, arrasto elas pra subir Negloque engatilhada, ela mamando a noite toda De dorrajada de pig, leitada na tua boca Eu levanto o sagasco, eu gosto do perigo Segura o sagloque enquanto tu me pua pico Segura o sagloque enquanto tu me pua pico Vem me falando que vai dar leite na boca A minha boca diga neque, joga leite, faz A minha boca diga neque, joga leite, faz Um bloco de leite, vai joga leite Sem parar, que caneca é profunia de pig Vou dar leite, sem parar, pois joga leite Sem parar, que caneca é profunia de pig Vou dar leite, sem parar, pois joga leite Sem parar, que caneca é profunia de pig Exceção de Mac, Brau, Cláudia, Tava, Trace Sem parar, que caneca é profunia de pig Se você não tá delirando 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 Não tem jeito Ricardinho na base porra Porra